Na meta de ir pro Rio de Janeiro, de graça, via Streamer League, eu caio novamente com WaveGL no meu time. Mas dessa vez, junto de nós, além de Deadzin, ex-aluno do professor, havia a Gabi, jogadora profissional do MIBR feminino, e a Vampira FPS, que é a nossa comparsa na sacanagem com o Wave. Minha mulher tava aqui em casa, então eu apliquei lá do meu lado, enquanto eu jogava ela falava, porém, suas falas eram tanto quanto agressivas pro rumo do professor, que de primeira instância se confundiu e não sabia quais das meninas estavam desferindo essas palavras, e um caos foi instaurado nessa partida. Você não aguenta mais passar a vontade? Quer ganhar dinheiro e ficar fortão? Vem no Certo, vem no CSGO.net. Use o cupom NARIZ para ganhar 30% de bônus. Aplica o tal aprimoramento bugado do site com 0.5%, você vai fazer a moeda, vai sair feliz, e ainda concorrer a 50 mil em itens. Um kit cabuloso e 10 luvas premium. É só preencher o formulário da descrição. Melhor que isso, é só por encomenda. Mulheres, automóveis, 100 mil reais, mulheres. Vai tomando de sequência dos menor contra o sistema, vai tomando de sequência dos menor contra o sistema, vai tomando de sequência... Tá afiado hoje, Waving? As caos? Acabo pra ganhar, fazendo o que precisa. Porque ontem você tava quietinho no meu time. Não, quando eu falar mais passar a call, eu passo. Quando eu vejo que alguém também assume, eu deixo mais também. Entendi que a galera quer de mim mais. Ô, Gabi. Oi. Mas sinceramente, pra gente ganhar isso aqui, eu acho que vai dar mais certo tu passar a call, tá? Não, não. Eu faço questão que você faça. Eu não sou em Gelli, sabia? Nós tomamos de passar a call. Nós joguei o que você passa no call. Mas eu não sou, eu falo uma coisinha ou outra só. O que você acha, Liso? A gente sente mais confiante. Deixa eu ver. É o time das mulheres? Quatro mulheres e neném. Se identifica? Não, então eu vou passar o controle aqui. Olha assim, ó. Boa noite, quem que é o Conrado? Boa noite, quem que é o Conrado? Agora vamos aloprando aqui, mano. Eu jogo o que você fala, mano. Tô com o que eu pedi, você repete. O Wave tá mansinho, mano. Tá estrolando a eficácia. Mas o Wave tá manso, cara. Esse mau caráter não vai... É. Quanto B, quanto B. Aonde que eu vou? Aonde que eu vou? Dois meses. O FKS foi coçar o calcanhar. Eu que tô jogando. O FKS foi coçar o calcanhar. Banguei. Eu tô jogando. É um rato. Tô molada. Muito molada. Vou jogar no CT, tá? Peraí. Valeu. Tem bala. Pizza, pizza. Pizza, pizza. Ai, passou. Plantana, plantana. É... Pilar de planta, mano. Faleci, eu tenho uma no Taube. Eu tenho uma no Taube. Faleci, ó. Faleci, ó. Tá dormindo, professor. Tá dormindo, professor? Hã? Faleci, valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Faleci, você tá de toca na cabeça. Tá de toca na cabeça? Eu vou fazer a Camila brigar com ele. Tá vindo aqui, tá vindo aqui, ajuda. Boa, Deadly. Dropa aí o Wave, já que você não faz nada, né? Bora lá, bora lá. Dropa aí o Wave, já que você não faz nada mesmo. Tá falando comigo assim mesmo? Parece a... Fique... 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 Dropa aí o Wave, já que você não faz nada mesmo. Eu não falei isso, não. Shimei, Shimei, Shimei. Fique... Obrigando que eu falei. Quem falou isso daí, velho? Passou, 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 passou. Faleci, ó. Fique... Calha na boca, amigo. Não, eu vou, galera. Quem que falou isso daí, dropa aí o Wave, já que você não faz nada mesmo? Não fui eu, não, cara. Mas eu acho que não tá saindo minha voz no jogo, não tá, né? Alguém falou isso, velho, e eu quero saber quem foi. Eu não escutei isso, não. Eu também não escutei esse pato, né? Vou bater errado aqui com você. Pera, pera. Aqui, ó, entrando aqui o FKS. Mais um, mais um. Rato, rato, rata, rata na boca. Rascada, tá? Cheguei. Aquele nível. Deixa eu chamar a atenção agora, Jô. Rato, 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 rato. Dentro do rato. Tentei buscar o cara, mano. Falei assim, ó. Você tem namorada com rato? Você tem namorada com rato? Vai continuar insistindo com esses papinhos aí mesmo? Olha aí. Ele olhando bravo, falou, filha, aqui, ó. Respeita aí comigo, não vai dar muito certo, não, tá? Desculpa, vou ficar quietinha. Tem que fazer gracinha, né? Vai ficar esse, esmoca fundo que eu vou bater rato. Desculpa, Wave, era só pra descontrair. Não tem desculpa, não. Tem muito bem o que você tá se fazendo. O que você tá fazendo? É que eu te explique mesmo, né? Não, então vamos jogar. Tô jogando desde o começo. 2 barra 6? Você tá bravo, Wave? Sendo desrespeitado dessa forma aí, é pra ficar feliz. Uma pessoa que eu nunca destratei, nunca fiz nada na minha vida, começa a fazer gracinha pra aparecer na live de aí. E eu tenho que aguentar sempre, vai ser sempre assim aqui. Quem tá destratando quem? Tu não tá ouvindo o que tá acontecendo? Escutei, mas eu não escutei nada demais. Tá bom, tá bom. Então, certinho, não tem nada demais. Mas, qual que é o problema? Não entendi. Tu acha certo uma pessoa falar, dropa aí, já que tu não tá fazendo nada? Viu, vamos, vamos, vamos focar no game. Eu tô focado no game. Bora, 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 eu vou bater meio com a... Mas já pedi com a educação pra pessoa parar e não vai parar, e eu vou ter que ficar sendo destratado o jogo todo de novo? Segura aí, segura aí, vampira. Vamos jogar na moral. É toda hora, é isso? Tá fazendo sucesso pro teu chat, né, filhinha? Que legal. Que que aconteceu, gente? Que legal. Não, vamos, 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 oh, o jogo tá 4x3, vamos ficar de boa, vamos jogar o bagulho na moral, evita falar coisa off-game, mano. Vamos falar só do... Sempre tem alguém desesperado pra aparecer pros outros. Que isso aí, Guzé? Sempre tem alguém, sempre tem alguém desesperado. Quem tá desesperado? Eu não vou explicar o que acabou de acontecer. Eu já tenho a de mim meio clipando na minha live, né, de todo mundo, e é isso aí. Gua, o FKS tá em live botando uma mulher pra falar no microfone dele. Bom, me disseram aqui que o FKS tá em live botando uma mulher pra falar no microfone dele. É isso, FKS? Que que você falou? Me disseram aqui que você está com uma mulher no microfone falando aí coisa pra mim, é isso? Negativo. Pode abrir minha live e ver. Eu só tô te perguntando, porque alguém mandou uma mensagem aqui dizendo isso, entendeu? Não, não, tô na moral aqui, mano. Falei pra você já. Vamos jogar na moralzinha aqui, me dá Deus. Aqui, eu canto. A gente vai... Todo mundo adulto aqui, né? Ah, que... Gostaria que fosse todo mundo adulto. Na verdade... O Dead, você tem quantos anos? Eu não tô falando do Dead, porque se tem alguém que tem o comportamento perfeito e exemplar, é o Dead. Oi, você está me farpando, Oi, Vi. É seu aluno? Eu farpando quem? Eu? Você me odeia? Quem que tá falando? Eu? Gabi? Por que que eu iria te odiar porque eu tô te farpando? E você fica jogando as coisas no ar, você tá jogando coisa no ar pra todo mundo? Não, eu tô escutando alguém falar. Eu tô me ofendendo. Mas eu não tô falando contigo, eu tô ouvindo muitas pessoas falando. Mas aí você tem que ser direto, porque você fica jogando as coisas no ar, e aí todo mundo se ofende. Eu tô respondendo. Ah, mas é culpa se alguém tá falando alguma coisa pra mim, eu vou responder, eu sei o que eu ouvir. Bora, 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 gente. Vamos jogar, vamos jogar. O cara não vai te faltar, não? O cara não vai te faltar, não? Dropa aí, que já que tu não faz nada. E eu perguntei quem foi. Você falou que o Dad é o único que não tá trolando. Nenhum momento eu falei isso. Ele falou que o Dad é uma criança, mas não foi ele que citou, né, quem que era o criança aí na situação. Quem que é o criança? Eu não estava falando do Dad, nem... Não, tu falou que aqui tudo mundo é adulto. Ô, desculpa aí, Gabi. Eu queria que você me fale na discussão comigo, se me tratasse assim, com essa maneira calma e gentil, com a gente, você grita, né? Eu acho o Abe muito respeitoso e tranquilo, velho. Não é como vocês, hein? Com a gente ele ergue passeio ali, não é cargai, mas eu gosto dele. Quando joga comigo, normalmente é ele de luta, tá? Fica, é, se você tem um canal dedicado no YouTube pra tentar ferrar com a minha vida, Fica, é, se tu quer ser bem tratado por mim, é... Chega a ser ridículo tu tá falando isso pra mim, meu filho. É, 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 é. É, quer dizer. Tô chegando no mercado aqui, ó. Tchau, tchau, quem tá morto. Arrasa, moreno, bora, caralho. Falei assim, ó, não fique fazendo show pra mim, seu bosta. Não fique fazendo show pra mim, seu bosta. Falei, tá no rato. Tá no rato? Chiu! Valeu, valeu, o que eu faço? Ô, Ei, você tá com raiva de mim? Falaram que você tá puto comigo aqui no meu chat? Eu acho que você tá com raiva, sim, tua testa tá brilhando, hein? Parabéns, Fica, S. Eu acabei de gravar você botando uma mulher aí falando... Ah, professor, não... Falei isso comigo, professor, os caras são caguetes, todos moderadores, vamos ganhar essa porra aí, cara. Bora, bora, bora! Pode desistir, mano, pode comer se quiser. E acabou, mano. Muito obrigado. Foi quase, foi quase, foi quase. Valeu demais, mano.